Olá, meu amigo e amigo trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver, do canal SoutoTrader e nesta vídeo-aula nós vamos falar dessa ferramenta maravilhosa chamada-se UltraPoints. Se você não conhece a UltraPoints, é uma ferramenta brasileira desenvolvida pelo Gustavo. Vou deixar o link do Telegram do desenvolvedor para você falar diretamente com ele, para você baixar gratuitamente no período traio, se você quiser. Lembrando que essa é uma ferramenta moderna analítica de order flow, de fluxo de ordens, que juntou o melhor da análise técnica clássica com o gráfico footprint e também o fluxo de ordens. É uma ferramenta que tem várias outras telas. Eu estou mostrando só duas telas para você aqui. Ela é muito completa. Eu acredito que hoje no Brasil ela é a ferramenta mais completa voltada para fluxo de ordens. Ela tem o mapa de liquidez que você está vendo aqui. Você está vendo esse mapa de liquidez? Pessoal, olha a qualidade disso. Isso não é o Bookmap, é a UltraPoints do Gustavo e nós temos aqui o gráfico footprint também, totalmente personalizado. Essas são as minhas configurações e você pode baixar as minhas configurações configurações lá com o Gustavo. Só você entrar lá do grupo falar, olha Gustavo, quero testar outra coisa, quero baixar as configurações do Oliver, tá? Oliver, ele já sabe. Então vou fazer alguns insights aqui para vocês, pessoal, com relação à ferramenta. Eu vou te dizer que se você não sabe, nós já falamos vários vídeos anteriores no canal, saiba né, que nós já abordamos essa ferramenta outra vez aqui no canal. Mas o que eu quero chamar sua atenção é que eu tenho uma melhorada na regra de coloração. Eu tenho uma melhorada na regra de coloração. Você está vendo a mesma informação replicada e de formas diferentes. Do lado esquerdo da tela você tem um mapa de liquidez e do lado direito da tela você tem um gráfico footprint, ok? Bacana. E olha que interessante aqui. Agora que eu quero que você preste atenção nas nossas explicações aqui, tá? Você perceba que quando os tamanhos dos dots, o tamanho das bolinhas, representa o volume de agressão de compra ou de venda e a cor também representa isso. Perceba que tem verdes mais destacados e tem vermelhos mais destacados, vendendo por fúcsia. Você tá vendo? Você tá vendo isso? Então eu criei uma regra de coloração aplicada em cada bolinha dessa que nós chamamos dos dots que representam pra gente o volume de agressão, tá? Isso aqui é o delta por nível de preço, já é o resultado. Cada bolinha dessa representa o resultado da briga. Como assim, Oliver? Isso aqui, pessoal, é o delta, tá? É o delta. É uma forma moderna de você olhar o times and trades. Você tem que entender, você que é leitor de fluxo tradicional, que quando sai aquelas agressões de compra e de venda no times and trades que passa daquela velocidade da luz, daquele turbilhão que ninguém entende nada, o preço, ele vai brigando por nível de preço, compra, venda, compra, venda, compra, venda, compra, venda. Só que aí você tem o delta que é o resultado. O delta é a diferença entre as agressões de compra menos as agressões de venda. O resultado disso é o delta. O delta pode ser positivo, que aí nos casos são os círculos verdes, e o delta negativo, que nesse caso são os dots que nós chamamos vermelhos. E daí você pode atribuir regras de coloração pra você ter um entendimento da força do delta, tá? Então, olha que interessante essa regra de coloração dos dots. Eu vou aumentar um pouquinho o tamanho dos dots aqui pra você ver como isso é possível, tá? A gente consegue, inclusive, aumentar o próprio tamanho dos dots. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho o tamanho dos dots, fica bem maior. Agora, olha aqui, ó. Olha só, como é que você faz pra criar uma regra de coloração da UltraPoints? Você vem aqui no mapa de liquidez, primeiro você vem em ferramentas, e você habilita aqui, né? Aqui, ó, o nosso querido, o nosso querido mapa. Mapa. Habilita o mapa. Lembrando que você vai ter esse template aqui, tá? Vou mandar lá pro Gustavo pra você baixar. Você vai clicar com o botão direito, tá? Você vem em propriedades. Em propriedades, você vai aqui em indicadores. Olha aqui, ó, configurações, indicadores. Uma vez você estando em indicadores, você vem aqui, ó, uma regra de cores. Você vai criar a regra de cor pra ser aplicado em cima do dot de agressão que você tá criando. E olha só as regras de cores que eu criei. Essa regra de cores eu chamo-se delta dot de dois segundos, porque a cada dois segundos ele vai compilando os dados de agressão pra mim. Então, eu criei uma regra de coloração para ser aplicado no mapa de liquidez de dois segundos. De dois segundos aqui, que a cada dois segundos ele vai me dando os dots que representam delta por nível de preço, né? Ou seja, o fluxo resultante que está acontecendo em cada patamar de preço. E aí eu criei uma regra de coloração. Falei, olha, presta atenção nas cores. Pra baixo de 499 é vermelho escuro e verde escuro e verde escuro. Que quer dizer que o delta é um delta fraco. Não há um desbalanceamento muito forte. Há um desbalanceamento, comprador ou vendedor, mas é muito forte. Acima de 500 até 799, ele já pinta o verdinho aqui. Acima de 800 até 1199, ele já tem esse destaque verde que você está vendo aqui. E pra cima de 1200 lotes, ele já pinta pra mim aqui com o tom de fuxo. Olha, apareceu aqui pra saber qual que é aquele grande desbalanceamento, aquela grande boletada. Uma vez que você sabe essa regra de coloração e mais ou menos os valores, você começa a criar métricas de avaliação da força do fluxo pra fazer o rompimento, pra continuar a tendência e tudo mais. Então, vamos dar uma olhadinha agora. Eu vou soltar aqui o simulador de mercado pra você ver como é que isso acontece em tempo real, tá? Então, dá uma olhada na tela funcionando agora. E agora você vai ter uma noção da força do fluxo do que está acontecendo agora. Agora, perceba, né, quando entra um fluxo maior, um fluxo menor, olha a boletada de venda. Olha aqui, ó, o vermelho grande, ó. Olha lá, uma grande boletada de venda fúcsia. Estão tentando romper o book pra baixo. Estão tentando continuar a tendência de baixo. O mercado está caindo, lateralizou e está entrando o fluxo de venda pra buscar essa liquidez que está aparecendo aqui pra baixo, ó. Existe uma grande probabilidade, opa, existe uma grande probabilidade se isso acontecer, o mercado cair e assim que a gente valida rompimentos. Se você for dar uma olhada no gráfico agora, olha só, em tempo real, eu não sei, eu não tenho isso decorado, tá? Vou pausar de volta no simulador. Você vê que o mercado está tentando romper a mínima do dia. Olha a mínima do dia aqui, ó. Olha a mínima do dia aqui, ó. Ó. É que olha no gráfico do print agora. O mercado veio, baixou uma mínima, lateralizou, ó. E agora está entrando um grande fluxo de venda. E agora é a segunda forma de abordagem. É a mesma informação vista de um type diferente. Olha aqui a entrada de fluxo vendedor do gráfico footprint com as mesmas regras de coloração, onde a gente consegue perceber o fluxo de venda, tá? Isso aqui é um gráfico de um minuto, pessoal. Cada vela dessa aqui, eu vou afastar, ó. Tem um minuto. E agora, de forma visual, eu consigo acionar dentro de cada vela, tá? O fluxo. Olha e vê que bolinhas são essas aqui, esses quadradinhos. E aí que está a sacada. Isso aqui chama-se Big Trades. Esse é o tema principal desta aula. Eu queria falar pra você como você pode aplicar os Big Trades dentro da UltraPoint, seja no mapa de liquidez, ou seja, aqui no gráfico footprint charts. Lembrando que a regra de coloração do footprint é muito parecida. Isso aqui é um gráfico footprint, cuja cada barra dessa representa um minuto. Cada barra representa um minuto. E aqui nós temos algumas informações. Você está vendo essas bolinhas vermelhas e verdes? Isso são boletadas. E esses retângulos aqui são as boletadas superfortes. O que eu fiz? Eu criei uma métrica de avaliação de força da boletada, tá? E na UltraPoints, olha aqui do lado agora, os números. Você pode pedir que ele poste pra você, não só a figura gráfica que é o retângulo, mas também o quadradinho aqui em cima mostrando o volume, o tamanho desta ordem, o tamanho dessa boletada. Clica com o botão direito, propriedades, vai em indicadores. A gente tem aqui, pessoal, Big Trades. Big Trades, grandes negócios, grandes trades. Clica nele e perceba que eu já tenho aqui uma regra de Big Trades criada. E olha a regra de coloração. Eu falei o seguinte, olha a UltraPoints. Boletadas até 500, até 500, é bolinha vermelha. E olha, círculo, o tamanho do círculo pequenininho e bolinha verde. Boletada acima de mil ou mais, pra mim aqui é quadrado. Olha aqui, quadrado azul, quadrado fúcsia. Tamanho um pouco maior. E eu quero visualizar o texto desse quadrado pra ter exatamente o volume. Visualizar o texto. Olha só que legal. Aplico e tá ok. E eu apliquei aqui na UltraPoints. Agora, perceba que o meu mapa de Big Trades ele tá mais estudado ainda. Eu tenho uma regra de coloração que mostra a força dos dots pelo tamanho e também pela própria regra de coloração que a gente quer pedir cores. E eu tenho o padrão de execução de ordens, que são Big Trades. São as grandes boletadas que acontecem, geralmente, no rompimento da iniciativa de tendência de alta, de baixa, enfim. E perceba como está tendo agora para... Agora eu te pergunto. Vão ver comigo aqui. Eu não sei o resultado. Pela quantidade de agressão de venda. Olha o tamanho dos dots. Olha o dot fúcsia. Olha os quadrados aqui. Olha a mesma informação que você tá vendo. Olha aqui que você replica a informação de formas diferentes. O que você está vendo aqui é a mesma coisa que você está vendo aqui. E se você ainda não está contente com relação a isso, mensura o tamanho do delta dos números. Olha aqui, trader. Olha aqui, trader. Aproxima a tela e olha aqui, em cima do gráfico do print. Você tá vendo que tem um número aqui. Você tá vendo que tem um número em cima dessa barra, desse footprint, menos 4.972. Isso é o saldo delta acumulado desta barra total. Essa barra teve um volume, teve um volume de 12.204 contratos, dos quais o saldo resultante, lembra o saldo delta? É de quase menos 5.000 dots. Então houve um desbalanceamento vendedor de 5.000 dots, muito acima da média que estava acontecendo, menos 824, menos 817. Olha a entrada de força de fluxo, de maneira preponderante, através de boletadas, que você está vendo aqui, de big trades, para tentar fazer o quê? O rompimento, o rompimento da mínima do dia, que é justamente esta mínima que você está vendo aqui. Olha aqui. O mercado achou o suporte aqui, achou aqui, e agora ele tá tentando romper com um grande volume. E agora, se você for juntar essa informação, olha como é que o fluxo, ele é visual e intuitivo através da UltraPoints. Junta esta informação com a migração da liquidez, você vai começar a perceber também que a interação entre ordens passivas e agressivas existe um padrão. Perceba como o preço, eles calçaram com a liquidez na cabeça aqui, essas barras amarelas que você está vendo aqui, chavearam o preço. E a liquidez começa a aparecer a níveis mais baixos. Essa liquidez não estava aqui. Existe uma grande chance, em base nessa interpretação, primeiro, pela interpretação da entrada de fluxo agressivo no nível de suporte, que é promover o rompimento com boletadas. Segundo, com a migração da liquidez a níveis mais baixos, de que haja o rompimento. Existe a chance de você vender o dólar, por exemplo, fazer parcial de 3, 5 pontos, fazer um scalp aqui. Eu não sei se vai acontecer isso. Pode ser que seja uma absorção de vento e o mercado suba e vem buscar essa liquidez aqui em cima. Isso acontece. Mas vamos voltar ao replay de mercado para ver o que vai acontecer enquanto a gente vai falando. E sinta o fluxo real dentro do corpo de cada vela de um minuto, e você consegue tomar a decisão sabendo se vai ter a continuidade do rompimento ou não. Perceba agora que eles boletaram um monte de venda aqui. Entrou o fluxo comprador, mas o chaveamento do preço da liquidez continua na cabeça. E o fluxo comprador, por enquanto, não tem força para jogar o mercado para cima. Olha a regra de coloração e o tamanho dos dotes que você vai entender. E perceba se vai ter mais uma nova entrada de fluxo de venda. Cadê aquele fluxo de venda forte que entrou aqui com as boletadas? Essa relação entre esforço versus resultado. Boletaram muita venda aqui. Se essa venda não romper para baixo, esse mercado ganhar a casa do 98, isso convalida uma absorção de venda. O mercado vem buscar essa liquidez aqui em cima na casa do 48,10. Então, tem que fazer o rompimento agora. é assim que a gente faz uma leitura de fluxo moderna utilizando o mapa de liquidez e a outra poste. Olha lá, pessoal. Olha lá o preço caindo. Olha lá, rompendo mais uma traulitada de boletada de venda. Olha só, mais uma boletada. Olha como é que você consegue ver usando o footprint através das regras de coloração e usando a outra poste através da liquidez de mercado. Olha a liquidez descendo na cabeça. Pausou. Isso é muito fantástico. Pessoal, que aí as pessoas ficam pasmas. Como é que eu consigo no dia a dia operacional ganhar dinheiro do dólar para fazer scalp? Se você quer fazer scalp, se você quer realmente ter o time de entrada, se você quer saber exatamente onde comprar e vender sabe, do dólar na Bolsa Brasileira, essa ferramenta ela é obrigatória. Por isso que a nossa taxa de acerto é tão forte assim as pessoas não entendem. Está aqui provado para você o rompimento do nível de suporte com entrada de delta vendedor no grande volume com boletada. Você sabe o desbalanceamento de delta e você tem o padrão de execução de ordens que promove o rompimento. Olha como é visual. Desculpa. Olha como isso é visual. Pessoal, então essas foram as boletadas da UltraPoints mais uma vez. Você pode configurar o tamanho das ordens. Clica com o botão direito propriedades indicadores Big Trades. em Big Trades você vem aqui e adiciona a setinha aqui. Como é que eu vou adicionar um novo nível por exemplo. Eu vou clicar agora um azul escuro e vou clicar aqui sei lá um azul claro por exemplo aqui um azul escuro e na venda eu vou clicar um roxo. Aqui ó. Clica duas vezes. Clica duas vezes. Escolhe a cor. Escolhe a fonte que você quer. Bom, agora eu não quero um quadrado eu quero um triângulo e eu quero um triângulo bem grande. Botar um triângulo tamanho de 30 por exemplo. Vamos ver se vai sair alguma coisa nesse sentido. Eu acho pouco provável de escolher uma cor bem chamativa aqui. Pronto. Isso aqui tá bom. E vamos colocar aqui vamos colocar aqui o volume que eu quero que seja. Eu coloquei 500 coloquei 1000 só pra ver se aparece né. Vamos botar 1200 1200 Aí vem na setinha aqui ó na setinha aqui ok triângulo aplica aplica dá o ok ele vai salvar. Vamos ver se vai aparecer algum big trade com um triângulo grande desse tamanho aqui agora no replay de mercado. Não sei se vai aparecer tá. É difícil aparecer né. o mais normal vai ser com 500 lembra que cada bolinha dessa é 500 olha aqui o triângulo ó aqui no meu gráfico multi-print ó triângulo roxo aqui ó pra você ter uma noção do tamanho aí ó então a gente consegue olha como é que eles calçaram o preço na cabeça do 47 com 90 a chave era o preço ele que descer no pessoal olha aqui ó vai cair mais né tendência de baixa vai cair mais né então a gente sabe pessoal exatamente aonde estão as grandes boletadas de compra e de venda quando aparece o fluxo comprador ou seja você tem o domínio total do fluxo você consegue ver pelos números aqui pelo footprint o delta por nível de preço quando acaba a venda quando entra a compra como se dá o padrão de execução de ordens isso é fantástico essa ferramenta ela tem um custo baratíssimo se não me engano essa é uma média de 60 reais por mês se você for contratar e você pode testar de forma gratuita o trapos tem vários vídeos educacionais sobre a ferramenta aqui no canal ok festa lá com o Gustavo você vai gostar demais estamos usando a ferramenta nossa operacional no dia a dia seja através do mapa de liquidez que é muito mais barato que o bookmap e tem mais funções seja através do footprint turbinado que nós temos com você aqui chama-se ultra points essa ferramenta vai bombar essa ferramenta sem cair no rosto popular vai explodir no Brasil porque ela te dá um viés competitivo operacional pela altura de fluxo que nenhuma plataforma no Brasil te dá grande abraço sucesso entra no grupo do Telegram do Gustavo o link está na descrição do vídeo a gente se vê na próxima aula falando sobre os big trades as formas de padrão de execução de ordens e regras de coloração para facilitar a sua visualização aqui da ultra points e aí